Conhecemos, boa tarde galera do canal Ciências Humanas TV, quem for chegando vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas se inscreverem, deixe o seu joinha ou dê joinha, compartilhe, como já falei, quem puder fazer doação faça, principalmente no Pix aqui que está na descrição. E, como diz o texto, conhecemos um homem, uma pessoa, pelos seus ídolos. Vamos analisar, por exemplo, os ídolos do Bolsonaro, que ainda tem um bando de idiota que idolatra ele como se ele fosse um deus. A primeira figura que o Bolsonaro admira, Augusto Pinochet. O sujeito que matou todos os traficantes do Chile, para fazer bondade, para livrar os chilenos do tráfico de drogas? Não. Para livrar da concorrência. Ele foi acusado de ser um dos grandes exportadores da cocaína negra, que é uma cocaína feita, também chamada cocaína chilena, que é considerada um psicotrópico ainda mais viciante do que a cocaína tradicional. Não estou satisfeito com isso. Ele também foi acusado de ser líder de uma rede de exploração sexual de menores, de orientação nazista, para ver o nível do cara. Ah, não gostaram do que o resumo do Augusto Pinochet? Então, vou falar sobre o Alfredo Strauss, que foi reelegendo de forma manipulada um ditador, que gostava, em seu tempo livre, mandar os soldados capturar meninas de 10 a 11 anos, que ele abusava e matava, enterrava no quintal dele, depois de desossar tudo, fazer as covardidas com esse menino. Ou seja, o cara era um violentador de menor. E, infelizmente, o Fernando Henrique Cardoso deu um asilo político a ele e ele não pôde responder pelos crimes, infelizmente. É uma mancha da diplomacia brasileira ao dar asilo político a essa praga. E, infelizmente, a missão dele de terror aqui nesse mundo acabou. Mas ele deveria ter sido punido em vida. Não, depois que morreu, não adianta mais nada. E o brasileiro? Ustras, ustras. Ítulo do Bolsonaro, que eu vejo até algumas mulheres usando camisa com ustras na estampa, era um torturador sático que gostava de violentar as empresas políticas e enfiar ratazana e barata nas partes íntimas das empresas políticas, muitas vezes faziam isso na frente dos filhos pequenos. Esse é o homem de Deus que o Silas Malafaia diz que ganhou a eleição e a eleição foi roubada. Esse sujeito que não vale nada e algumas pessoas ainda... Só de ter... Essas pessoas como ídolos mostram o caráter nefasto do senhor Jair Messias Bolsonaro. Só de ter esses indivíduos como ídolos. É só ver o que ele falou do Strauss, estadista. O Pinochet também. O Ustras também, ele elogia as torturas que o Ustras cometeu. É isso aí. Comente aí, galera. Tem que endurecer, mas sem perder a ternura, jamais, até a vitória, sempre fazer a revolução, que no nosso caso é uma revolução em prol da educação de qualidade, que esse povo tanto precisa e merece, para finalmente nos libertarmos do bolsonarismo, já que nos libertamos do bolsonarismo. Então, vamos lá.